Excel Calc, profizinho. Vamos lá, uma dica rápida. Tanto no Calc quanto no Excel, existe aquele cantinho inferior direito de uma célula, que é a alça de preenchimento. Quando você arrasta, ora copia, ora segue sequência, tudo vai depender do conteúdo preenchido dentro da célula. Então, atenção, se você estiver no Excel, digitado um valor numérico dentro de uma célula. Vamos dar um exemplo aqui, você vai lá, digita o número 5 dentro de uma célula. Na hora que você pega a alça de preenchimento e arrasta, se você digitar só um valor numérico no Excel, ele repete o número 5, ele copia o 5. Se você fizer o mesmo teste no Calc, irá perceber que o Calc segue sequência, então vai ficar 6, 7, 8, 9. Então, repetindo, se digitar um valor numérico no Excel e arrastar a alça de preenchimento, o Excel copia esse valor. Se fizer a mesma coisa no Calc, ele segue sequência para o valor numérico. Então, fica aí essa dica. Aproveitar também aqui, pessoal, para finalizar também essa super dica. Agora, no dia 28, teremos um grande evento no Marina Parque Hotel, promovido pelo Colégio Estrela de Concurso, especialmente para a galera da Polícia Civil. Lembrando, são vagas limitadas. Este evento vai bombar, não é isso, pessoal? Exatamente, com a presença aí do Evandro Guedes. Então, não fique de fora aí. Domingo, lá no Marina Parque, uma super equipe de professores, o dia todo resolvendo questões aí para o seu concurso. Aproveitar aqui, quero mandar um abraço para a galera de abortão. Vamos agora rapidos aí, do dia 3 até o dia 10 de agosto, iniciar-se a primeira Copa JTS Brasil. Joaquim, Joaca, aquele abraço. Joab também, também a Alifazinho e toda essa comissão técnica da primeira Copa JTS Brasil. Um abração, valeu, tchau, tchau. Permitir a dedos, né? E as conquistas começam aqui.